Esse é o mundo de Dona Marlene, uma senhora de 68 anos que dorme no chão. Uma história de vida que nunca foi fácil, mas à medida que o tempo passa, se torna ainda mais difícil. A começar pelo fato do benefício assistencial ter sido cortado há oito meses. E até agora ninguém descobriu o motivo. É o sobrinho quem está correndo com a papelada. Do nada cortaram, né? Aí alegraram a prova de vida, mas eu já tinha feito a prova de vida. Só que no banco não constava nada de pagamento. Então, desde essa época, ela não recebe nada. Era com o benefício de um salário mínimo que Dona Marlene vivia. Com problemas psiquiátricos, precisa de remédios diariamente. E para piorar, foi vítima de um AVC. Por isso, não consegue mais andar e se levanta com muito custo. Nós vamos mostrar agora para vocês o cômodo onde a Dona Marlene vive. Ele é tão pequeno que vai ser muito rápido. Vou começar por aqui, gente. Esse é o banheiro da Dona Marlene. Sim, é aqui mesmo, um balde. Aí tem aqui a geladeira, a pia, o fogão, a prateleira de alimentos que está vazia, uma televisãozinha, o roupeiro onde ela guarda as roupinhas dela. E aqui é onde a Dona Marlene passa a maior parte do tempo. E sempre assim, praticamente sozinha, vendo uma televisão e dependendo da ajuda dos vizinhos, né, Dona Marlene? É neste único cômodo, onde mora de favor, que a idosa passa os dias. O companheiro da Dona Marlene, que também é idoso, sai cedo para tentar trazer um dinheirinho, ou quem sabe, algum alimento doado. Eu vejo que faz um bico, que ele falou que é um cento e pouco real, que ele falou que vai ganhar, aí para comprar as coisinhas. Lúcida e ciente da situação, ela não reclama em momento algum. Durante nossa conversa, falou que sente muita falta de seus pratos favoritos, porque hoje, sequer tem uma mesa. Qual comida a senhora gosta, assim? A senhora gosta de comer? Fijão com carne? É. E arroz, talvez um macarrãozinho só. É Sílvia, a vizinha da frente, quem traz o café da manhã e algumas refeições. Ela fica aqui sozinha, não tem ninguém para ajudar ela. Ela fica aqui sozinha, se deixar ela fica o dia inteiro sem comer. E quando eu posso, assim, eu também faço um pratinho para ela, faço uma comidinha. Semana passada eu fiz uma lasanha, eu trouxe para ela, né, tia? Esta é a geladeira da dona Marlene. Para vocês verem, não tem nada. Sílvia está recebendo o auxílio emergencial. Com esse dinheiro, sustenta a família dela e ainda ajuda a dona Marlene, que se preocupa em estar incomodando. Ela fica aqui quietinha, às vezes ela fica com receio de me chamar, né? Porque ela fala que ela não quer ficar incomodando, que ela sabe que incomoda, né? Em nota, o INSS afirmou que o benefício de dona Marlene foi cortado porque ela não está no cadastro único do governo federal. O sobrinho garante que não tem mais para onde correr e não sabe o que fazer, ainda mais com as agências do INSS fechadas. Sílvia faz o que pode. E dona Marlene passa os dias assim, no colchão esticado no chão da casa, com pouco mais de seis metros quadrados. Eu sinto falta porque isso aqui é cheio de mistura, cheio de tudo, e hoje está cheio.